E aí seus jogos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje é a continuação do último vídeo aí Onde a gente parou quando estava colocando as motos dentro do riacho Pra fazer a cachoeira, né? Então, quem gosta aí já se inscreve no canal, compartilha pros amigos E dá aquela moral aí Tamo junto, vamos agora a continuação aí do vídeo E eu posicionando a moto aí dentro do riacho pra ver o que é que dá, né? Vamos lá, tamo junto É, agora é hora de zelar os bichinhos aqui, ó Bora, tem muita queda aí pra mostrar pra vocês, ó E aí, deixa eu ver o vídeo aqui E aí, deixa eu ver o vídeo aqui E aí, a gente vai ajudar E aí, a gente vai ajudar E aí, a ruela vai ajudar É bom! Você pode pegar a casa! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí? Tá! Tá tudo! E aí? Não! De novo! É bom! E aí? Porém! É o que. É o que. E, cê, tá? Tchau! É o que. É o que. A CIDADE NO BRASIL Esse foi o vídeo, quem gostou se inscreva no canal e deixe um like.